Tipos de moradia As moradias são abrigos construídos pelo homem. Elas são tão antigas quanto a história da humanidade. Porém, nem sempre tiveram a forma e a aparência como reconhecemos hoje. No início, os homens pré-históricos buscavam abrigos em cavernas e grutas. Assim, eles se protegiam de animais, das chuvas e do sol. Só com o passar do tempo, junto com suas descobertas e necessidades, as moradias foram ganhando formas diferentes. Seja ela individual ou coletiva, tem como principal finalidade fornecer o abrigo. Mas são construídas não somente de acordo com as necessidades, pois depende da condição financeira de cada indivíduo. Ela representa muito, pois afinal, elas precisam de um lugar onde possam comer, tomar banho, dormir, brincar e etc. Chamamos esse lugar de casa, lar ou moradia. Moradias também representam a cultura de uma sociedade, de uma nação. Vamos conhecer alguns tipos de moradia? Pau a pique, feita de madeira, barro e palha. O telhado é todo feito de barro ou telhas de barro. Palafita, uma moradia feita de madeira, erguida do chão por madeiras fincadas nas beiras do rio, em lugares alagados. Prédios, abriga várias residências ou apartamentos. A falta de espaço fez com que houvesse necessidade de verticalizar as moradias, feitas de tijolo, areia, cimento e outros materiais. Casa de alvenaria, feita de tijolo, cimento e outros materiais. Casa de madeira, como o próprio nome diz, o principal material utilizado para construir essa casa é a madeira. Oca, são habitações tradicionais de povos indígenas, feita de palha. Iglu, feito de blocos de neve. Infelizmente, para muitos, a moradia não passa de um sonho distante, pois apesar de ser um direito de todo cidadão, nem todos têm a casa própria. Há os que vivem em casas alugadas, há os que vivem em áreas de risco, e outros que vivem em abrigos, e ainda há os que vivem na rua, que carregam o sonho de ter a sua casa própria. Obrigada. 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 Obrigada.